Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Na verdade, aí é boa tarde, né? No Brasil. Aqui, daqui quatro minutos, já é boa tarde também. Agora são 11h56. Bom dia, Roseli Correia. Roseli Correia. Gente, estamos em estado de emergência. Vai ter um novo furacão aqui na Flórida. Tá previsto chegar quarta-feira. Na quarta-feira. E tá todo mundo já se prevenindo, né? Da maneira que podem. Todo mundo indo para o mercado, comprando água, abastecendo o carro. Inclusive é o que nós estamos fazendo agora. Porque se o governador falar para evacuarmos, a gente vai sair, né? A gente vai para outro lugar. Então, tem que estar com o carro cheio, né? Tem que ter água em casa. Tem que ter alimentos não perecíveis, sabe? Sei lá, enlatados. A gente tem que se prevenir. Por quê? Pode ser que aconteça, né? De ficar sem luz. Uma das coisas que geralmente mais acontecem é ficar sem luz. Às vezes acontece de ficar por mais de um dia. Então, não vai dar para você usar o fogão, né? Porque a maioria aqui é fogão elétrico. Então, a gente precisa de outras maneiras para a gente poder estar se alimentando, né? Pão também é muito importante, né? A gente sempre compra pães, né? E é isso, gente. Estamos aqui agora no posto de gasolina do Walmart. E está lotado, lotado esse posto aqui. Uma amiga minha, hoje ela foi no SEMS e ela falou que está uma fila enorme só para entrar no SEMS. Vocês acreditam? E ainda que hoje amanheceu aqui o tempo nublado, chovendo, e nós estamos indo à procura de água. Comprar mais água, né? Porque nunca se sabe. E aí, antes disso, a gente parou aqui para abastecer. Eu vou mostrar para vocês como é que está chovendo aqui. Deixa eu virar aqui. E orarmos, né, gente? Para Deus abençoar que perca forças, né? Porque vocês viram o furacão Helene? Ele destruiu muito. Infelizmente, né? Teve pessoas que perderam suas vidas. Já não tem água. Não tem aqui no posto, né? Fiz ela aqui lá, um monte de gente já veio aqui e falou que não tem nada. Mas dá para enxergar, que às vezes eles estão repondo. Ai, meu Deus. Terminar aqui, para lá. Olha só, gente, já não está tendo mais água. Só porque não tem uns galão aqui, né? Deve ter trago galão. É mesmo. Sobre o shopping, eu tenho uns galão. A gente tem gerador? Pois é, por isso aí. Nós temos? Temos, velho. Ah, tá. Menos mal. Eu uso para o trabalho, né? Isso que eu tenho. Gente... Mas o gerador precisa de gasolina. É muito importante quem mora aqui na Flórida ter um gerador em casa, em caso de emergência, né? Ou às vezes porque usa no trabalho dele. Mas quem não usa para trabalho, é bom que tenha. Porque pode ser que fique sem luz, né? E aí o gerador ajuda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como é que está aqui o posto de gasolina. Esse posto aqui é um posto pequeno do Walmart. Ali também tem uma fila lá, ó. Aqui também tem fila, tá vendo? Ali do outro lado. E hoje é assim, gente. Hoje para todo lado aqui o pessoal vai estar indo nos postos de gasolina. Vão estar indo nos supermercados para poder comprar tudo que pudermos, né? Para a gente se prevenir. Porque diferente do furacão Helene, que a gente ficou tranquilo. Porque ele não ia passar aqui na nossa cidade, né? Graças a Deus ele não estava no rumo da gente. Ele ia subir. Agora esse, a rota dele passa pela nossa cidade, né? Passa por aqui. Então, neste caso, está todo mundo em alerta e procurando se prevenir. E daqui a pouco outra coisa também que a gente vai precisar fazer é colocar as proteções nas portas, nas janelas de casa. Entenderam, gente? E assim, o Helene passou semana passada, né? E essa semana já tem outro. Só Jesus, né? Ai, Deus proteja todos vocês. Amém, meus Helene. Já? Vamos parar ali, entrar nem nesse Walmart. O Odés vai dar uma entradinha ali no Walmart. O posto é do Walmart. O posto é do Walmart, né? Então nós estamos no plaza do Walmart. Vai parar lá para ver se tem água. Por que, gente? Água, né? Por que todo mundo ficou louco com água? Porque Deus me livre guarde se der enchente, sei lá. A gente vai ficar sem água para beber, sem água para cozinhar. Eles cortam o fornecimento, por isso que todo mundo compra água. Porque eles têm que desligar a eletricidade. Por isso todo mundo fica louco atrás de água. O que mais que a gente poderia comprar de uma vez, além de água, hein? Gás, propênio, mas que eu tenho de estar encheio em casa. Para cozinhar, entendeu? Se caso não tiver energia... Para acabar a energia, a gente cozinhar na churrasqueira? Uhum. Não é preciso preocupar, entendeu? Mas eu tenho dois tanques. Olha lá, gente. Pelo jeito, deve ter água aí, não. Não estou vendo ninguém saindo com água no carrinho. Mas eu vou... ir lá ver. É porque vai ver que não tem mais nada nas partilheiras, sabia? É o que está tendo. Não, não. Deve ser fácil também, não. Amor, olha o tanto de gente entrando, hein? Quando chega numa situação que você tem que comprar o que tiver. Esse aqui é o Walmart pequenininho. Ele é o Walmart da vizinhança. Ele não é aquele Walmart grande, que tem de tudo, sabe? Aquele outro nós vamos dar uma passadinha lá também, para a gente ver como é que está. Como aqui, só porque a gente já está aqui, né? Como é que está cheio o estacionamento? Não, podia parar. Eu vou dirigindo. É mesmo, né? Beleza. Boa ideia. Ótimo. Boa ideia. Agora você não quer virar lá, não? Não. Pode ser. Olha a vaga saindo ali, ó. Olha. Boa ideia. Você falou a verdade. Porque você não vai descer, né? Vai, vai. E olha como que o tempo está, gente. Vai ficar o dia inteiro assim, ó. Aqui na fora não costuma ficar assim. Aqui dá aquelas pancadas de chuva, né? E rapidinho o tempo abre de novo. Só que eu estou vendo, ó. Fica nuvem por todo lado. Vai ficar o dia hoje todinho, chuvoso. Como é que está? Vou movimentadinho aqui hoje. Esse carro vai esperar que ele saia. Vou descer aqui, você vem para o motorista. Nossa, já foi. Está lá no frente, já. Espera aí, gente. Deixa eu vir aqui. Vamos ver aqui. No sul está sol e calor. Fátima. Manda um pouco de chuva para Minas. Joselina. Época de chuva em Minas é final de ano, né? Que chove bastante. Em dezembro, em janeiro. Inclusive, em alguns lugares lá em Governador Valadares, dá até enchente. Às vezes chove demais e às vezes chove de menos, né? Demora para chover, fica aquela seca danada. Aí, quando começa a chover, tanta chuva, tanta chuva em alguns lugares dá enchente. É a tristeza, né? Clima, natureza. Deixa eu ver onde que eu vou estacionar aqui, gente. O Zé também provavelmente não vai demorar, porque eu acredito que não vai ter água aqui. Deixa eu colocar vocês assim, ó. Para olharem ele para frente, que é melhor que eu ficar vendo eu, né? Ó, para ver, ó. Ali, Bom Marte. Muito movimentado aqui, por ser um domingo, né? Eu fiquei sabendo desse furacão ontem. Eu não estava sabendo. E aí, hoje, a gente já tem que correr atrás das coisas, né? Ah, não, essa caminhonete vai sair. Vou esperar ela. Hoje, já precisamos correr atrás de tudo, porque se a gente não for as compras, né? Para comprar água e tudo mais, depois a gente não acha. Ô, moça, eu cheguei aqui primeiro nessa vaga. Você está vendo que eu estou dando seta aqui, né? Para entrar na vaga da caminhonete, moça. Não vá querer entrar na minha vaga. Senão, nós vamos ter problema aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Será que a mulher vai querer entrar na minha frente? Nossa, caminhonete, você é grande, hein? Você é grande, hein, fia? Ah, não, gente. Ela não ia querer entrar. Ela estava esperando a caminhonete sair. Mas ela não entra aqui. Entra. Olha o Zé de Madeira. Chegou. Que susto, menino. Você bate no carro e eu acho que eu estou encostando. Você quer dirigir? Olha, já estou aqui, né? Você não está lá, gente? E aí, como é que foi? Nada. Fiz tão vídeozinha com você. Está lá, vem ainda? Estou. Então, deixa eu ver o vídeo aí. Você começa. Não, pai. Espera aí. Eu vou desligar já a live, porque... Estão desligando, você sai. Estou aqui com essa chuva. Hein? Não tem água? Você perguntou se eu não vou reabastecer? Nada. Nada. Sim. Diz que vai, mas você não sabe quando ainda. Meu Deus do céu. É uma loucura. Começa a confusão. Pois é. Pô, fica tudo riçado. Nem de galão tem. E a fila que está lá, hein? Onde está comprando coisa aleatória. Entendeu? As coisas assim, tipo arroz, feijão estranho, que é a casa enlatada. Já está tudo vazio. Meu Deus. Aí você filmou? Filmei muito. Só um pouco. Está para a esquerda. É. Agora vamos na Walmart grande, né? É. Eu sou esquerda. É difícil. Você acha que compensa a Innocence? Hã? Está no meu caderno. E agora? Ele está fechado. Vamos agora. Vai por trás lá. Vai por aqui assim. E aqui não dá para dar o... Aqui você vai ter que fazer um retorno ali ao vivo. Aqui, você pode ir por trás. Mas vai aqui. Oi, não desliga a live. Vai conversando aqui então, para eu poder... Deixa eu dirigindo, você conversa. Não, vai conversando, Azeite. Você nunca vai conversando com todo mundo. Hã? Ah, vai conversando. Mas eu não consigo ler lá. É muito pequenininho as letras. Vendo ou só eu ler o que as pessoas estão falando. Ai, Deus. Ou por aqui, né? Não, menina tinha de falar para você ir por ali, né? Já era. Pois é, galera. Quanto a gente tem quantas pessoas na live? O assessor é que tem mal aqui, ó. Você não vai conseguir sair, não, Fábio? Volta aqui. Você faz um retorno aqui. Por ali. Aqui assim. Aqui. Vai aqui e sai lá atrás do que esse cara lá. Se você for para o lado desse posto, resumindo aqui, você não vai conseguir sair, porque está todo cheio. Gente, o posto agora encheu mais que quando a gente estava abastecendo. Está uma loucura aqui, viu, galera? Eu imaginei que não ia ter furacão esse ano. É. O ano passado não teve, eu acho. O ano passado não teve, eu acho. Pois é, gente. Olha, e já está no finalzinho, no finalzinho da temporada de furacão. Impressionante isso. Esse tempo todo que a gente está aqui, nessa época, nós nunca passamos furacão, não. É, final de... Final de setembro. Foi os últimos, eu lembro. A gente pega mais no início de setembro. É, no aniversário do Nicolas, nós pegamos um, nós já adiamos, fugimos dele. Ó, o acidente ali já. Aí, normalmente, quando acaba o setembro, todo mundo fica assim, tranquilo, graças a Deus, não vai ter. Mas esse ano está sendo diferente, viu? É, Deus é que nos protege. O acidente ali, ó. Vira a câmera, meu bem. Como é que vira? Aqui, ó. Vendo essa camerazinha? Uhum. Ó, segurei. Ele foi levando os carros para lá, Patrícia. Olha como que está chovendo, galera. Tem alguma coisa ali, ó. O policial estava parado com os carros ali, debaixo desse semáforo ali. Aí, para desobstruir o trânsito, ele foi lá para o estacionamento do Home Depot. Chuva, cai, ó. Muita chuva, viu? Esse dia está gostoso para ficar em casa, não é, Edu? Sim, tipo, assistindo filme comendo pipoca. Isso, Betis, parabéns. Aprendeu, né? Aprendeu, né? Como é que vira? Good job. Gente, nós deixamos o Josh agora ali no campo de futebol. Pensa. Que doideira desse povo jogar futebol com essa chuva. E o campo está lá, cheio de menino jogando. Que é jogo, jogo mesmo. Eles deveriam ter cancelado, né? Que loucura. Eu acho que eles não cancelaram, porque não está tendo trovão e relâmpago. Vou abrir aqui para nós ver como é que está. Normalmente, só a chuva. Ai, Jesus! Ô, ô, ô! Ô, moeira, você está... Oi! Ai, ai, ai. Gente, era para abrir só o painel. Estou abrindo o vidro. Sol, você vê. Não é só chuva, né, pessoal? Não abre o pétodo solar nem quando está sol. Você abre com a chuva. Gente, olhamos para que tenha água lá no Walmart Grande. Manda uma chuva para o governador Valadares. Valadares. Tem a fama mesmo de não chover, né? Pergunta ela de onde que ela é de Valadares. Qual bairro? O Carlos lá? Olha o Carlinho. Ah! É o Carlinho, meu irmão. Pode deixar, Carlão. Daqui a pouco a chuva chega aí, viu? Nossa, esse meio fio que escova um pouquinho. Pelo amor de Deus. É, Carlão, está aí na live, né, Carlinho? Ah, o irmão do Ozez está na live, gente. Que bonitinho, o irmãozinho dele está na live. A ver, porque até meu irmão é fãzinho. Se ele gosta de você, ele é esse dia que lindo. Beijo, Carlinho! É, gente, mas o Josh está jogando a bola ali. Eu achei que eles não cancelaram o jogo porque não está relampeando e nem trovejando. Porque, normalmente, às vezes nem está chovendo tanto assim e se tiver, né, com trovoadas e relampam, às vezes cancelam. Então, tipo assim, o problema deles não é a água. O perigo é... São as trovoadas. Nós vamos nos CEMES? Vamos, eu vou lá o marco primeiro, hein? Você tem que correr atrás de água. O legal só tem pra ficar. Vamos economizar, hein? Pois é, hein? Racionamentos de água. Agora, nessa época, agora não pode ter aquele dilema. E o galão? Vamos comprar o galão, Zé Linha. Ali não tinha, não, minha filha. Não, eu falando aquele galão de 20 litros, aquele do filtro. Tem um lugar ali que tem a máquina, eu vou levar uns pra encher. Então, vamos fazer isso, Zé. Quantos vazios que nós temos lá em casa? Ah, lá em casa temos dois, mano. No shopping tem uns 10. E você tem lá cheio no shopping? Eu não sei, a companhia não veio, não veio, isso é uma... Eita! Gente, já estamos quase chegando no Walmart grande. Quase, quase. Chuva, né? Muita chuva. Leia, meu bem, os comentários, gente. No momento, essas duas. Cadê o óculos? Estava em casa. Cadê o óculos do Carlinhos? Olha, meus lindos. Eu não sei se eu olho pros comentários ou se eu olho pra frente, né? Que a motorista aqui é meia perigosa. Ah, tá bom. Chuva de um monte de medo. Eu não gostei, São Paulo. Adoro vocês, São Paulo. Beijo. Quem é, meu bem? Fala o nome da pessoa. A Simone, chuva pra Assis, São Paulo. Chuva pra São Paulo também, galera. Já acabou as queimadas no Brasil? Tava tendo muitas queimadas, né? Agora no Brasil tá o quê? Tá verão? Inverno, né? Porque normalmente no inverno não chove muito, né? Chuva é mais no verão, acredito. Ó, beijinho. Mas tava tendo muita queimada. Carlinhos Lopes Mantis, cacacacacá, né, Carlinhos? Cacacacá, cacacá, né? Nossa, é milha, Oliveira. Quer experimentar a sopa de xera. Ai, que delícia. Nossa, e nessa chuva agora uma sopinha é boa mesmo, entendeu? Ontem eu fiz lá em casa uma sopinha de carne com macarrão. Fiz macarrão que é joelhinho, pequenininho, e batata. Ficou muito bom, viu? Lá nisso dá pra chegar, esquentar ela e comer de novo. Mas nós vamos almoçar na Daiane. Ah, é mesmo. Mas já tá no almoço, né? Não é que não, meu bem. Eu sei. É porque tava uma fila ali. Hoje, ontem à noite, nós cerramos a boia lá na Daiane, na Sister. E hoje é almoço de novo. Assim é pra convidar toda semana que nós bate o cartão lá. Meu Deus, isso é fila? É, bopo, acho que é melhor nós irmos almoçar. Você lembrou da coisa certa. Olha o tamanho do nosso só pra entrar. Nossa, gente. Só pra entrar no mercado. Essa fila aqui do lado de fora do Cláudio do Amarte, ó. Não é normal isso aqui, não. É, bopo. Mas por que que a senhora avisa esse trem pelo menos um mês de antecedência, né? Mas talvez avisou com mais tempo e a gente não presta atenção. Não, mas, tipo assim, eles não conseguem detectar com muito tempo. É, porque é imprevisível, né? Também ele pode mudar a rota, etc, etc. Mas olha o que você vê, ó. Nós ficamos sabendo disso ontem. E, com certeza, todo mundo ficou sabendo. As queimadas continuam. Um calor insuportável. Chuva nem no pensamento. Beijo, Lu. Ué, mas no inverno e tá chovendo? Chuva nem no pensamento. Mas calor? Queimada. Queimada, né? Queimada faz calor, né? Não, mas o tempo lá tá... É verão, né? Tipo assim, ou talvez é final de verão. E tá tendo muita queimada. Muita queimada em vários lugares. Ah, é final de inverno. Tá tendo muitas queimadas. Não tem. Nossa, olha o filão aí, ó. Aqui, vamos fazer igual a gente fez lá. Você entra? Ah, vou entrar. Boa ideia. Aí, se tiver, eu te chamo. Se tiver, você me liga e eu estaciono. Isso. Aí, você pergunta alguém se vai repor e tal. Você já tá crendo que não vai ter? Ué, infelizmente, né? Circunstâncias nos levam a acreditar que não tá bom, não. Mas eu tenho fé que vai ter, não existe isso. Chegando aqui, galera, no Walmart principal. O seu telefone que eu vou te dizer, é isso que, né? Vou ficar reparando se vai ter gente saindo com água. Tá, deixa eu ver. Vai. Vai. Tem uma sombrinha aqui no carro, ele não quis levar. Verão só em dezembro. Ah, tá. Aqui no Brasil é primavera. Ah, ok. E aqui nós estamos no outono. Nós acabamos de sair do verão e estamos no outono. Moro no Maranhão. Aqui tá muito quente. Beijo, Dilene. Deixa eu entrar aqui. Não, vou ter que passar daqui. Ninguém saindo com água, hein? Cadê o povo saindo com água? Ó. Carrinho dela sem água. Vou entrar nessa linha aqui pra esperar vocês me ligarem pra falar. Tem um carro saindo ali. Maravilha. Esperar isso aí. Moro em Massachusetts. Já está frio aqui, Vinícius. Boa tarde, Vinícius. Pior que aí já tá friozinho, né? Nos dias que a gente tava aí, não tava muito frio não, mas choveu bastante quando a gente tava na festa do Pedro. Pronto. Oi, Fábio. Eu te sigo desde o Brasil. Moro em New Jersey. Beijo, Luana. Luana Thiago. Olá, lindos. Eu sigo vocês da França. Beijo grande. Beijo. Cadê? Sandra. Beijo, Sandra. Esperar o Osés me ligar pra falar se eu tenho água ou não. Aqui no Walmart. Ai, gente. Ó, hoje é domingo, né? Suposto o furacão passar quarta. Segunda, terça. É. Já tá em cima mesmo. Só três dias pra gente poder se prevenir, se preparar. É bom ter lanternas também em casa, porque a gente vai ter que colocar aquela proteção nas janelas, nas portas. E aí a casa fica muito escura. Fica um breu dentro de casa, gente. Quando a gente morava na outra casa, era um pouco mais fácil, porque a gente tinha aquelas proteções, era como se fosse uma cortina, né? Aí era bem mais fácil, era só fechar e trancava. E nessa casa não tem. Vai ter que colocar chapa por chapa, parafusinho por parafusinho, em cima e embaixo, em todas as portas, todas as janelas. E essa casa é maior do que a outra. Menos mal que esse serviço é dos homens. Moséias, Nicolas, Josh e Felipe. Menos mal, gente. Mas é complicado. E daqui a pouquinho, também, quem não tem essas chapas de alumínio, né? Tem que colocar de madeira. E aí você vai no Rondipo para comprar essas madeiras, dependendo se você deixar para cima da hora, você não acha mais. Mas você precisa cobrir suas portas e janelas, se for de vidro, né? As portas. Precisa cobrir as janelas. Por quê? Por exemplo, se acontece, Deus me livre e guarde, um galho de árvore quebra. E ele sai voando e quebra a sua janela. Acabou, gente. Deus me livre, que negócio nem de pensar, entendeu? Então, por isso, tem que prevenir, tem que colocar proteções em todas as janelas e portas de vidro. E também tem que tirar tudo do quintal, tudo que pode voar, né? Tem que tirar. Cadeiras, mesas, tem que guardar tudo. E é isso. Agora são 11h23. Meio dia 23. Olha, quem é, gente? A Nina. Acabei de ver um pouco da sua live. No Indyx tem muita água. Agora há pouco, segundo uma pessoa que mora no meu condomínio. Oh, Nina, obrigada. A Nina estava vendo um pouquinho da minha live. Nina é uma amiga que mora aqui na cidade, né? E ela me mandou uma mensagem de texto, olha. Falando que no supermercado, perto da casa da Daiane, ainda estava tendo água. Nossa, Nina, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou falar para o Zé e a gente nem vai ir no SEMS. E já vamos direto lá. Aproveitar enquanto está tendo, né? Lá é pertinho da casa da Daiane. Gente, mas é isso. Vou só esperar o Zé e a gente me dá a resposta. Se está tendo água ou não aqui no Marte, a gente finaliza a live. Quanto tempo, em média, dura um furacão? Um dia, Giovana, um dia. Entendeu? Porque tem o miolo, o olho do furacão, né? Mas ele é muito grande, né? Ao redor, então... Aí, se ele está passando... O olho dele está passando assim... Aí tem ao redor... Bom, eu não sei explicar direito. Mas é como se fosse um dia, assim, mais ou menos. Não o dia inteiro. Algumas horas. Porque o Helene, ele não passou pela nossa cidade. Mas ele... A gente sentiu um pouquinho dele. Igual eu lembro que era de manhã e eu estava ouvindo uns assovios do vento, sabe? Vento muito forte, muito forte. Aí eu estava escutando assovio, assim. Gente, eu fiquei até com um pouco de medo, né? Porque a gente não colocou proteção nas janelas, nem nada. Ele não ia passar na nossa cidade. A gente nem ficou comprando água, nada dessas coisas. Mas... Só dele ter passado longe de nós... Nós já ouvimos muito barulho de vento. E estava muita chuva também. Muita chuva. Mas é isso. Sônia Oliveira. Beijo, Sônia. Maria Inês. Beijo, Maria. Eu estava com saudade de fazer live aqui com vocês. Não dá para mim morar aí. Mou de medo. Mel Samp. Beijo, Mel. Olha, a única coisa que é ruim aqui na Flórida é isso. Porque fora isso, Flórida é um lugar maravilhoso, gente. Mas... Mas... Sempre acontecem essas coisas, né? Quando não é furacão, é tornado. Inclusive, no dia que o Helene estava passando, eu recebi dois alertas no meu telefone de tornado. Para a gente ter cuidado, porque eles estavam emitindo alerta de tornado. Meu Deus do céu, gente. Tornado também é outra coisa que misericórdia, né? Nossa, pelos que a gente vê nos vídeos, né? O tornado é aquele negócio que fica assim, ó. Que medo, gente. Que medo. Deus tem misericórdia. O Zé está demorando. Deve ser... Ah, ele está ligado. Oi. E aí, tem água? Eu estou... Eu estou... Tá, eu vou ir te buscar, então. Tá bom, vou desligar, vou sair. Oi, eu te buscar. Ixi. Ixi, galera. Não tem água lá também. Vou pedir para ele, para a gente ir lá no supermercado, que a Nina falou. Vou sair daqui para eu buscar ele ali. A chuva continua. Deixa eu dar uma régua, né? Alguém deixou da régua? Alguém deixou. Alguém deixou. Pode ir, moço. Esses pinguinhos caíram na câmera lá atrás, daí não consigo ver direito. Os pinguinhos de chuva. Vamos lá buscar o Zéias. E ver, saber como é que está lá dentro do Walmart. Nossa, que fila. Ixi. Que loucura. Deixa eu virar para vocês verem. Um domingo bem normal mesmo. Não tem essa loucura assim que está longe, não. Ixi, o Zéias está lá na outra entrada. Meu Deus do céu. Demora horrores. Você quer vir para essa entrada daqui? Porque está muito bizarro de eu chegar e ir desse outro lado? Antes do Home Pharmacy. Na onde eu te deixei ele ir, eu virei na primeira entrada à esquerda. E agora eu estou... Eu já estou saindo. Quase perto do jardim. Tá bom. Então, aqui está bizarro. Aqui está bizarro. Ok, então. Te espero. Não. Você gravou para mim? Thank you. Você olhou as prateleiras, tipo assim, de latas? E aí, como é que está lá? Igual o Black Friday? Meu Deus. O que deixa mais bizarro é por causa dessa chuva. O povo fica na porta aqui para pegar o povo. Ninguém quer molhar. Cadê você? Já cheguei aqui na porta. Então, tá. Tá, tchau. O Zéias está chegando, gente. Não tem água aqui ainda. A chuva não está grossa, mas está muito espindo. Aqui, a Nina. Lembra da Nina, lá da igreja? A Nina, da igreja. Nina. A Nina, ela morou com ela. Namoramos com ela. Nina, namoramos. Que moramos com ela, menino? Está viajando, o Zéias. Onde namoramos com a Nina? No Saval, ué. Namoramos com a Nina, que faz biscoitos deliciosos. Ah, sim. Agora eu sei quem que é. Aquela confeiteira maravilhosa. Agora eu sei quem que é. A mulher do... Eu sei. Quem é a esposa dela? Ela mandou mensagem para mim, falando que lá no Indyx está tendo água. No Nicole deles. Mas deve ser aquele lá, né? De porção luce na... Porção luce bula, então. Porque tem o Indyx na porção luce bula, tem o Indyx lá. Não me doei perto de casa. Deve ser o de porção luce, né, amor? Tá. Mas que... É, bom dia. Ótimo. Vamos passar lá. Então, vamos passar lá, que é caminho perto da casa da Diana. Estou com uma fome lascada. Eita! Que isso? Sério? Eu só tomei um copo de vitamina. Não. Nossa. Ali está uma loucura, gente. Ah, meu Deus. Conta aí como é que está lá. Olha, o supermercado ali está... Está parecendo Black Friday. Eu gravei para vocês, tá? Por isso, vou passar para a Fabinha aqui para mostrar para vocês nos vídeos aí. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como está sendo aqui a nossa saga pela água. Esse já foi o segundo ao mar que nós passamos. Nenhum dos dois tem água. Agora a Fabinha falou que a Nina, uma amiga nossa, tinha muitos anos de água, nem estava me lembrando dela, mas agora lembrei. Eu mandei uma mensagem para ela falando aonde que tem. A gente vai lá. E também que é perto da casa da Diana. E sim, a gente já vai nesse mercado. E de lá a gente já vai no saco. Ele não está conseguindo se concentrar na saga da busca pela água porque ele está com fome, gente. O café da manhã hoje foi só um copo de vitamina de banana com morango. Então, já são quase uma hora da tarde. Mas, gente, olha o supermercado Walmart ali. Eu gravei para vocês, normalmente. Água? Não tem. Tem dois paletes de água lá. Só que é água com sabor. Você entendeu? O que sobrou lá? Água com sabor. Mas, olha, confesso para vocês. Daqui a pouco não vai ter nem elas porque as pessoas compram. A gente tem que comprar, ué. Você entendeu? Água com saborizado, menor que nada. Eu não peguei porque a gente tem água lá em casa ainda e a gente está atrás demais. Só que o furacão vai passar ainda quarta-feira. Hoje é domingo. Nós só temos... Então, eu perguntei. O rapaz estava lá escaneando os tags das coisas da água. Eu não sei o que ele estava fazendo. Deve ser um inventório, alguma coisa. Porque não tinha água lá. O cara trabalha no Walmart e está com a maquininha escaneando os códigos de barra. Talvez seja para reposição. Só que eu perguntei ele e falou que não sabe quando vai ser reposto. Meu Deus. Por que está essa falta de água? Explica aí, amor. Então, gente. Primeiro, nós acabamos de sair da recessão dos portos. Lembrança a Rui, Zéias. Ele era daqui, Monte Vernon. Do português. Edivanda. Edivanda conhece o Rui. Rui é um super amigo meu, viu? Cara, super gentil. Veja, Edivanda. E realmente, eu morava aí mesmo. Em Monte Vernon, New York. Rui é peça fina. Amigão meu. Maravilhoso. A gente ama o Rui. Voltando aqui. Primeiro, foi a recessão dos postos que estava de greve. Aí, ficou um tempo sem entrar mercadorias aqui nos Estados Unidos. E aí, todo mundo correu e comprou água por causa da greve. Graças a Deus, a greve acabou, viu, gente? Até esqueci de falar. Foi na quinta-feira. Na quinta-feira, né, já acabou a greve. Aí, passou sexta-feira, né, voltou tudo normal. Aí, agora, o que está acontecendo? Foi ontem recebendo essa notícia do furacão. E todo furacão é assim, gente. Isso não é novidade pra gente. Mas eu acredito que acabou mais rápido, né, as coisas, pelo fato do que o estado de greve. Também, semana passada, teve o LN. Mesmo que ele não ia passar aqui, mas muitas pessoas também compraram água e se preveniram, né? Porque nunca se sabe. Então, tipo assim, é... Pentei a Deus, né? Orar. Não é nada. Não tentar. E também, as pessoas querem se prevenir. Cada um quer cuidar da sua família. Eles não estão errados. De querer chegar ali e comprar dez caixas de água. Que não é normal a gente comprar dez caixas de água. Só que também, às vezes, as pessoas compram muita e falta pra outros, entendeu? Porque cada um quer proteger o seu, a sua casa, sabe? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Gente, vocês querem que eu mostre depois? Depois eu faço outra live, se a gente precisar sair pra algum lugar. Atualizando vocês aí sobre o furacão. Me contem aí, se vocês quiserem. E depois eu faço mais livezinhas, assim, pra atualizar vocês. Que vocês estejam todos orando por nós, né? Porque, infelizmente, o Helene, muitas pessoas morreram naquele furacão. Foi muito triste. Ficou no jornal, foi uma média de duzentas pessoas. Muitas casas destruídas, famílias vão ter que recomeçar tudo novamente, né? Fora o principal, que é muitas pessoas perderam entes queridos. Então, vamos estar aí orando pra Deus abençoar todo mundo, né? Não só nós, como a todos. A todos, a Ele que guarda, né? Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Nós vamos lá agora no outro supermercado, mas ele é longe. Por isso eu vou finalizar a live. A gente tá dirigindo aqui, tá chovendo muito. Então, eles têm muito cuidado. Daí a gente vai mantendo vocês informados aí também. Hoje tá um dia muito diferente. Além de tá chovendo bastante, tá meio nublado, né? Escuro um pouco. Porque a gente não tá acostumado aqui, não. Tá parecendo bosta, né? Sim. Tá gostoso pra ficar em casa, né? Agora tem que ficar aí na arroba, bater pé na frase de água, aí. Então, tá complicado. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Que Deus abençoe o nosso domingo. Que seja um dia de muito descanso pra vocês. E até mais. Um beijo. Vou te mandar um beijo pra vocês. Beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho. E, mas a gente volta aqui, tá bom? Deus abençoe e guarde a todos. Amém, Lúcia. Eu quero mais sobre o huracão. Pode deixar, Ivone. Um beijo, tá? Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Tchau.